Fala galera, tá valendo, tá na área e neste cenário com esse Super FH que pelo quinto ano consecutivo é campeões de vendas no Brasil, vamos falar com a Volvo sobre o Balancete 2023 e também a expectativa, como é que estão as perspectivas para 2024. Fica ligadinho, confere agora no vídeo aqui no Tá Valendo e no Zaneto Furtado Oficial. Manda! Volvo 540, quinto ano consecutivo, sucesso de vendas. Mas a linha como um todo, como é que foi o mercado aí para a Volvo em 2023? O mercado em 2023 foi um mercado mais desafiador. A gente já esperava uma queda de mercado, no início do ano nós fizemos umas projeções também na coletiva de imprensa e realmente essa projeção de queda se comprovou. O mercado caiu cerca de 18% no ano passado, muito em função da introdução da nova tecnologia Euro 6 que pôs um custo maior nos caminhões e que podia chegar até 20% de aumento de preço. Outra coisa que também, de certa forma, nos deu um desafio maior no início do ano foi a questão da transição do governo e a indefinição, a incerteza em relação à política econômica. Isso fez com que os empresários segurassem as suas renovações, as suas compras, até que o cenário econômico estivesse um pouco mais claro. Também tivemos a situação das taxas de juros que estavam subindo. Nesse momento, o transportador que quer renovar sua flota, ele quer uma condição de financiamento mais acessível. Então, tudo isso contribuiu para essa queda de mercado que a gente mencionou, que foi da ordem de 18%. No caso da Volvo, nós tivemos essa queda também, porém, nós conseguimos manter a nossa posição de mercado como líder em caminhões pesados, segmentos pesados, e como líder em segmento acima de 16 toneladas, ou seja, incluindo semi-pesados e pesados. Vamos falar da nossa rede de concessionários. Nós aumentamos a nossa rede de concessionários no ano passado, mesmo com o mercado, como você comentou, em baixa. Aumentamos para 106 pontos de atendimento, estrategicamente localizados em todo o Brasil. Em relação às vendas de serviços, crescemos 20% as vendas de peças e serviços. E as vendas também de planos conectados, o Volvo Connect. O cliente, hoje em dia, principalmente o grande frutista, está utilizando o Volvo Connect para melhorar a gestão do seu caminhão, melhorar a performance de consumo de combustível e melhorar a gestão da frota. E isso lhe consegue através da conectividade, além também de reduzir os custos de manutenção. Ou seja, hoje, o plano de conectividade, ele praticamente se vende ao cliente que está cada vez mais profissional, cada vez mais maduro e conhecendo mais as tecnologias de conectividade. Caminhão bonito, caminhão robusto, seguro. O FH 1540, ele vem se destacando ano após ano, não é à toa que é o quinto ano consecutivo, repetindo mais uma vez aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que está garantindo esse destaque nas vendas com o FH 1540. O que é que ele tem que os outros não estão acompanhando ele nessas vendas? Olha, Zé Neto, o FH realmente é um caminhão de destaque. Desde que nós começamos a importação desse caminhão, lá em 1994, depois trazendo novas tecnologias para o mercado e depois também, quando começamos a produzir localmente, o FH sempre tem trazido inovações do mercado. Sejam inovações para a melhoria do consumo de combustível, para a melhoria da produtividade e para a melhoria da segurança também. Bom, o FH realmente é o caminhão mais desejado no momento do mercado. Desde cinco anos que a gente consegue ter o FH como o caminhão mais vendido em todas as categorias de caminhão. Por que disso? O FH, ele tem hoje uma característica muito importante. É um caminhão muito robusto. Um caminhão que é muito disponível para a operação, ou seja, quebra muito pouco, muito pouco tempo de oficina e está muito tempo disponível para trabalhar. Esse é um dos grandes diferenciais do FH. Além de, no caminhão Euro 6, ter trazido uma economia de consumo de combustível de até 10%. E também, nós incorporamos na nova linha 2023 Euro 6, muitas tecnologias de segurança no caminhão na versão básica. Ou seja, hoje, todos os clientes, desde a primeira versão, a versão básica do caminhão, ele tem acesso às tecnologias de segurança. Então, um caminhão que é desejado não só como novo, mas também, hoje, é o caminhão mais vendido e comercializado no segmento de seminovos. É um caminhão que, hoje, você tendo ele para vender, ele vende muito rapidamente e tem uma aceitação enorme por parte do segundo dono. Inclusive, turma, a área de seminovos da Volvo Caminhões também está crescendo, está caindo no gosto dos clientes. Não só pelo protocolo de recebimento desses caminhões, os caminhões, eles têm que ter realmente uma qualidade, e eles são preparados para repassar para os clientes seminovos. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que a Volvo tem feito nos seminovos, que tem também trazido excelentes resultados, principalmente em 2023. Exatamente, Zé Neto. O seminovos Volvo foi pioneirismo no mercado. Há 25 anos atrás, a Volvo começou o programa de caminhões seminovos Viking. Alguns de vocês vão lembrar. E, em 2017, nós renomeamos para seminovos Volvo. Mas o conceito é o mesmo, revender caminhões Volvo com qualidade, com procedência e com garantia de fábrica. E, desde então, desde esses 25 anos atrás, a gente já vendeu mais de 20 mil caminhões seminovos no mercado. Só em 2023, nós batemos um recorde de vendas, entregamos 1.800 unidades seminovas pela rede de seminovos Volvo. É um negócio que está hoje beirando 700 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais, só em seminovos, que são de todas as marcas. Locação de caminhões da Volvo está crescente, está tendo uma boa aceitação. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que a Volvo vem fazendo no segmento de locação. É uma coisa realmente que está vindo para ficar mesmo? Sim, a locação é uma tendência de mercado e a Volvo decidiu, junto com o VFS, que é a Volvo Serviços Financeiros, abrir uma empresa de locação, uma locadora Volvo. Isso foi no final de 2022. Em 2023, nós fizemos 850 veículos locados através da locadora Volvo. Envolve a Volvo, a VFS e também os concessionários da rede Volvo. Aqui, tem muito mix de clientes. Nós temos, basicamente, hoje, os clientes mais do setor de vocacional. Muitas usinas estão optando por locação, em contratos de 3 a 4 anos. E clientes também do setor de transporte rodoviário, que tem contratos mais curtos. Isso serve, esse tipo de oferta serve para esses clientes que têm picos de serviço em determinados momentos. Ou seja, tem um contrato de 2 anos, ele necessita daquele caminhão, ou 3 anos, necessita daquele caminhão para cumprir aquele contrato. E aí, ele devolve o caminhão para a fábrica e depois continua a comprar ou fazer outro processo de aquisição. Eu não posso deixar de perguntar, meu amigo Alcides, com relação à eletromobilidade. A gente sabe que aqui no Brasil ainda está apenas em teste. Inclusive, vocês estão entregando um lote de caminhões agora para uma empresa que você vai falar muito bem dela. Mas eu queria saber como é que está sendo esse balanço com relação a Estados Unidos, Europa. O caminhão realmente está funcionando, está valendo. Até porque lá a estrutura existe. Aqui no Brasil ainda está, a passo, engateando, não é isso? Caminhões elétricos para Volvo já é uma realidade. Já temos mais de 3.500 caminhões elétricos rodando nos Estados Unidos e na Europa. Aqui no Brasil, a gente está começando a fazer os testes para avaliar tecnicamente a operação desse caminhão e para avaliar também a questão de carregamento. Cada venda que é feita é um projeto. Nós temos que estudar o tipo de carga, o tipo de operação. Temos que estudar o tempo que esse caminhão tem disponível para fazer o carregamento. Onde nós vamos colocar os carregadores, ou seja, não é simplesmente vender ou fazer a alocação no caminhão. Nós temos que estudar as condições do cliente para poder fazer todo o projeto em volta, que envolve questões, como eu falei, de recarregamento e outras questões. Então, esses primeiros caminhões que nós entregamos foram para o cliente Reiterlog, cliente lá do Rio Grande do Sul. Ele vai começar a operar, estamos ainda agora fazendo o desenho da operação dele, deve começar a operar aí nas próximas semanas. E é a primeira iniciativa que a gente tem para experimentar os caminhões em situações reais. Nós já fizemos vários testes de engenharia em vários tipos de aplicação. E agora a gente vai começar a fazer o teste real, que é na mão do cliente, na vida real, a vida como ela é. É isso aí, pessoal. Você já deve ter visto circulando aí pela sua cidade, Fortaleza já tem, caminhões 3 quartos elétricos, né? Caminhões elétricos 3 quartos. Esses aí, realmente, a estrutura é uma estrutura bem menor, são para curtas distâncias. Então, esses aí, está dando certo, está funcionando, né? A partir do momento que a empresa que adquire já tem um trecho lá, uma rota traçada, já programada, o bate e volta, esse aí já está realmente valendo e já está sendo vendido e trazendo bons resultados. Agora, para caminhões, né? Para médias e longas distâncias, ainda vai demorar um pouco. Mas, como o Alcides falou, já está em testes, isso é um avanço. Agora, só falta o nosso poder público, né? Começar a trabalhar a questão da infraestrutura, para que essa realidade, realmente, de fato, venha a acontecer no nosso Brasil. Porque isso é um caminho sem volta, né, Alcides? A Volvo aposta muito na descarbonização. E a descarbonização passa por veículos elétricos também. Passa por veículos elétricos, passa por veículos com células de hidrogênio, passa por veículos de combustão, com combustíveis verdes. Então, tudo isso a Volvo está investindo pesadamente para poder oferecer aos nossos clientes. Cada tipo de tecnologia vai ter uma aplicação específica. Ao longo de 2023, nós fechamos importantes negócios no segmento elétrico também. O principal deles foram 189 ônibus para o Reino Unido. São ônibus de dois pisos, né, que são os típicos utilizados por lá. Que utilizam o mesmo chassi BZL, que nós apresentamos aqui na Latibus no ano de 2022. Que é o produto que nós estamos testando na cidade de... Já fizemos o processo de teste de homologação na cidade de Curitiba. Também agora na cidade de São Paulo, finalizando o processo de homologação. Em 2023, nós entregamos 1.275 ônibus na América Latina. Sendo o principal mercado do mercado brasileiro, com 700 unidades. Seguido depois do mercado chileno e o mercado peruano, que são os principais mercados que conduziram o crescimento, os volumes da marca no continente, na América Latina. E com isso, nós chegamos a um número de mais de 5 mil veículos eletrificados, 5 mil ônibus eletrificados entregues pela Volvo em todo o mundo. Para 2024, como é que são os investimentos? Segue 1,5 bilhões? Sem dúvida. Segue 1,5 bilhões. É o maior ciclo de investimento da nossa história. Cobre aí o período 2023 a 2025. Perspectivas 2024. 2023 foi desafiador, mas terminou com uma tendência positiva, que entra em 2024 um ano de melhor previsibilidade, de um crescimento econômico mais estável. Além dos nossos investimentos, nós acreditamos que o mercado total de caminhões deve crescer entre 10% e 15% esse ano. É isso aí, turma. E você que é do Ceará, quer saber mais? É só entrar em contato com a Trackbell, em Fortaleza, ali em Itaítica, na entrada de Fortaleza. Wilson, eu não posso deixar de perguntar. Tem novidade agora de lançamento para 2024 ou vai ser guardadinho ali as sete chaves para a FENATRAN aqui? É o final do ano. Nós vamos trazer o que nós temos de melhor para a FENATRAN, mas uma novidade de cada vez. Vamos deixar as próximas novidades para a FENATRAN. É isso aí, turma. Gostou? Então não esquece de compartilhar o link desse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. E olha, se você é novo no canal Tá Valendo, aproveita para se inscrever no canal e marcar a opção do sininho em todas, hein? Se você estiver assistindo esse vídeo pelo Instagram, aproveita para me seguir. Me segue daí que eu te sigo daqui e a gente bate aquele papo, porque eu estou sempre online aqui no Instagram. Você continua aí que tem muito mais vídeos no Tá Valendo e no Instagram Zaneto Furtado Oficial. Valeu, Wilson. Obrigado. Até a próxima. Um abraço. Sucesso. Sucesso para todos. Tá Valendo com Zaneto Furtado. Oferecimento e diesel peças. Forza. Bruno Caminhões. VB Caminhões e Transportes. Grupo Cardan Nordeste. JNA Refrigeração Automotiva. Forte Bola. Ceará Caminhões.